Saitama atualmente só deseja uma única coisa, o homem quer ir pra sua casa. Mas a grande pergunta que esse capítulo trouxe foi se ele quer ir pra casa sozinho ou levar a Tatsumaki pra casa com ele também. Galera, a batalha entre Saitama vs Tatsumaki continua e hoje eu vou te contar tudo o que aconteceu no capítulo 179 de One Punch, não antes de você sempre conferir se você tá inscrito aqui no canal e se o sininho também tá ativado pra você não perder os próximos vídeos do mangá de One Punch com as novas atualizações dessa batalha que tá divertidíssima, galera, tá divertidíssima comentar aqui com vocês e dessa forma você ainda ajuda o canal a se aproximar ainda mais da marca de 700 mil inscritos que pode ser que com a sua ajuda chegue já no mês que vem. E já que a gente tá falando de One Punch, eu queria perguntar uma coisa pra você. Você tá preparado pro carnaval desse ano? Época de verão é a hora da gente correr atrás do prejuízo, dar aquela intensivada na atividade física e dar um grau no visual. E pra gente que é homem tá com o cabelo bem cuidado, faz toda a diferença na hora de causar aquela boa impressão. Então você que começou a reparar numas entradas aparecendo ou vem convivendo com a calvície já há algum tempo, a Manual, que é parceira aqui do canal, tá aqui pra te ajudar nisso. Essa é uma empresa britânica que chegou ao Brasil em 2019 e já ajudou mais de 100 mil homens a tratar a calvície de maneira prática e segura. E com a Manual você não precisa sair de casa, é só você entrar no site e responder um questionário. Um médico especialista analisa o seu caso e você recebe a prescrição do melhor tratamento pra você sem a necessidade de marcar consulta, viu como é fácil? E seguindo as orientações e fazendo o tratamento de forma contínua, você pode ter resultados mais expressivos a partir do quarto mês de uso. Vocês vão ver o antes e depois de alguns dos casos que se trataram através da Manual. E não importa se o seu caso tá no começo ou mais avançado, o tratamento serve pros dois. E como sempre, tem aquele cupom de desconto exclusivo aqui do canal. 40% de desconto usando o código BANDEIRA, válido para o seu primeiro pedido no site. Além disso, tem frete grátis e embalagem super discreta pra você receber o produto na sua casa. Aproveita que é por tempo limitado e bora começar a se cuidar hoje acessando o link na descrição. Começando com a capa do capítulo, a gente tem a Tatsumaki mais uma vez posana pra uma bela capa. Não tem como, galera. A união Murata e Tatsumaki é a melhor coisa desse mangá e a única forma desse desenho ficar melhor é uma versão colorida dessa imagem. Obviamente já tem trocentas, zilhões de imagens coloridas como essa, mas enfim, tá aí pra vocês poderem apreciar um pouco melhor também. Mas entrando de fato no capítulo, a gente começa de uma forma um pouco diferente, um pouco mais sutil, um pouco mais tranquila, com uma família que está se mudando para a base dos heróis, onde muita gente rica foi morar também pra se proteger dos ataques dos monstros e ficar mais perto dos heróis e dentro de uma estrutura mais fortificada. Só que a gente vê que essa estrutura não está sendo o suficiente pra conseguir tancar o Saitama lutando contra a Tatsumaki também. Já está indo para o buraco. Mas falando neles, a gente vê que essa viagem em família é interrompida pelo Saitama aparecendo voando junto da Tatsumaki, segurando ela pra afastar ela da base e o pessoal no carro pergunta Meu Deus, aquilo é um pássaro? É um avião? Não, né? É um careca de crocs segurando uma mulher, galera. É um careca de crocs? Como assim a criança que estava no carro até vê a Tatsumaki mais pra frente no capítulo com o binóculo e pede até pra chegar mais perto pra pelo menos ouvir a voz dela? E meu amigo, se eu fosse o pai dessa criança Tu tá maluco, porra? Tu acha que fica quieto aí que eu vou chegar mais perto pra você ouvir a voz dela? E como o Saitama não soltava de jeito nenhum a Tatsumaki, ela tenta girar o Saitama até que ele soltasse ela mas ele não solta. Ela tenta dar uma porrada nele no chão, né? Com ele no chão mas ainda assim ele não solta e a Tatsumaki até chama ele de tarado perguntando se ele gosta dela também olha só a ousadia dela se ele gosta dela também mas o Saitama diz que ele só não quer que ela fuja e acabe destruindo a casa dele o que deixa ela revoltada da vida, né? Se tem uma coisa que você não pode chamar é a Tatsumaki de fraca até porque ela não tem nenhum complexo de inferioridade ela sabe que é poderosa mas você dizer que ela é fraca, meu amigo meu amigo, é óbvio que vai deixar ela pistola da vida e o Saitama também não se ajuda, né? O cara pelo visto, pô, não solta ela de jeito que o cara não aprendeu com aquele vídeo, não? Bota a mão, mas não segura nela, ó Desça com ela Mas não toca nela, ó Mas enfim, depois que ele finalmente vê percebe que passou dos limites ele solta a Tatsumaki por vontade própria e não porque ela conseguiu fazer com que ele soltasse ela a Tatsumaki decide aumentar um pouquinho só o nível de força dela e dá um peteleco na careca dele Tem um mosquito na sua testa ó, se liga só, vou matar aqui pra você Obviamente que o golpe não funciona nem um pouco no Saitama e logo em seguida a Tatsumaki começa a levantar as pedras do chão e criar um tornado Essa foi a grande cereja do bolo desse capítulo, né? Eu digo pra vocês que o peteleco na careca foi muito bom mas a gente vê a Tatsumaki criando esse tornado faz total sentido porque pra quem não sabe, o nome da Tatsumaki traduzido significa literalmente tornado então faz muito sentido que ela tivesse um golpe uma técnica ou qualquer coisa que seja que significasse, que representasse o próprio nome dela e a gente vê isso nesse capítulo então foi muito bom, né? Foi muito bom essa marca registrada da Tatsumaki sendo colocada realmente em prática aqui Depois a gente vê que o membro do grupo de paranormais que atacou a Fubuki e queria sequestrar a Cycles pra fazer experimentos no corpo dela consegue fugir e o infiltrado do grupo da Fubuki também, né? Eles estavam trabalhando juntos e que inclusive foram os causadores disso tudo ambos conseguindo fugir pelo subsolo e depois eles dois fugindo de carro Infelizmente eles não são pegos pelo tornado da Tatsumaki pelo visto eles realmente conseguiram fugir e deram fim, né? Deram fim à participação deles nesse mini arco mas vamos ver, né? Vamos ver se eles vão aparecer de novo mas eu acho que eles pelo menos poderiam ter sido pegos ali no meio do tornado o carro deles começar a voar, sabe? Você pega no tornado e começa e ia acontecer pelo menos alguma coisa com eles pra eles sofrerem as consequências Mas se o carro deles não é pego nessa bagunça acontece que uma pedra que tava voando por causa da Tatsumaki quase acerta o carro da família que eu comentei no começo do vídeo que aparece no começo desse capítulo mas o Saitama consegue intervir e salvar o carro de levar aquela pedrada e a Tatsumaki parecia que não tava nem aí, né? com a pedrada que quase que ia matar também a família toda junta mas a grande ironia é que logo em seguida o Saitama, ele rebate uma pedra que foi jogada na direção dele mas que acaba também quase acertando o carro da família de novo e a Tatsumaki tem que intervir e consegue salvar o carro da família ou seja, né? Tava empatado ali um a um cada um com... cada um quase matou aquela família que tava no carro mas no fim das contas cada um também teve um feito heróico afinal eles são de fato heróis inclusive toda essa participação dessa família é aquele clássico elemento frágil no meio da batalha de titãs que dá uma perspectiva literalmente mais humana e isso faz com que a gente tenha um senso de perigo maior já que eles estão no meio dessa luta de deuses praticamente, né? e depois, galera o casal que acabou de se formar já começa a brigar no primeiro dia de namoro, né? a Tatsumaki chamando ele de careca o que não ofende muito ele, né? ele sabe que é careca mesmo mas o Saitama, ele devolve chamando ela de nanika e isso, meu amigo, obviamente se tem duas coisas que você não pode chamar a Tatsumaki é de nanika e de fracote e foi isso que o Saitama, ele fez nesse mesmo capítulo chamando ela dessas duas coisas no mesmo capítulo e galera, eu sei que tá rolando o maior chip do Saitama com a Tatsumaki pintou um clima danado desde o capítulo passado inclusive também ali com a Fubuki, né? sendo a candidata também ao Saitama mas eu preciso lembrar a vocês que nada do que a gente viu até então o máximo que chega perto realmente foi a cena do Saitama abraçando a Tatsumaki no capítulo passado mas eu sinto que a maior química que teve nesse mangá foi de fato a Tatsumaki na verdade com o Genus no arco passado com eles dois lutando juntos e um protegendo o outro, galera naquele momento o Murata ele escreveu poesia pura em tela mas infelizmente eu acredito que o Murata ele sequer tenha consciência disso já no final do capítulo a Tatsumaki termina dizendo que o Saitama é muito desleixado e que não pode deixar não pode confiar a Fubuki alguém assim então ela segue testando o Saitama pra ver se ele realmente tem condições tem a aprovação da irmã mais velha pra que ele possa namorar a irmã mais nova dela a Fubuki e por enquanto pelo visto o Saitama realmente não teve a aprovação dela vamos ver se ele vai conseguir mesmo que sem querer mas uma coisa que o Saitama quer e a única coisa que o Saitama realmente quer é voltar para sua casa eu te entendo Saitama eu te entendo qualquer pessoa introvertida saiba o que é isso a única coisa que a gente não sabe é se essa fala teve um significado subentendido que seria na verdade ele querer ir pra casa junto da Tatsumaki porque mais uma vez como eu disse pra vocês a batalha entre o Saitama e a Tatsumaki pode ser que seja na cama e essa fala dá um indício forte disso galera lembrando pra vocês que o link da manual tá na descrição e no primeiro comentário fixado e se você curtiu o vídeo ficou até o final e ainda não foi inscrito lembra mais uma vez de conferir a sua inscrição nesse momento então e se o sininho também tá ativado galera quando tiver mais capítulo de One Punch vai ter também vídeo aqui no canal e assim você ajuda o canal a alcançar a marca de 700 mil inscritos que tá chegando galera falta muito pouquinho conto muito com a sua ajuda beleza? até a próxima tchau 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 Obrigado.